Oh doideira Quem viu, viu legal Tá maluco Sinto pena de quem não viu pra caralho O time era muito entrosado, muito rápido E os caras gostavam de dar show, tá ligado? Então vamos lá Dwayne Wade O maior jogador da história Do Miami Heat Mostra a estátua? Não vou mostrar a estátua Não vou manchar esse vídeo do Dwayne Wade Vamos lá Um ícone que está entre os melhores alarmadores Da história da NBA E um dos jogadores mais influentes da história do Miami Heat Foi três vezes campeão da NBA E Finals MVP Jogou por três franquias, mas será eternamente lembrado Por apenas uma No vídeo de hoje eu venho te contar o quão bom foi o lendário Número 3 de South Beach Dwayne Tyrone Wade Jr Nasceu no dia 17 de janeiro de 1982 Em Chicago Filho de Dwayne e de Olinda Wade Seus pais se divorciaram quando ele ainda era muito novo E sua mãe lutava contra o vício em drogas E até foi presa em frente ao garoto Foi então que ele foi morar com o seu pai e a sua madrasta Em outro bairro humilde de Chicago A sua irmã mais velha, Treyju Foi a principal responsável pela sua educação E orientação durante a infância Já que o pai era pouco presente Não precisou de muito para que Wade se apaixonasse pelo basquete Ele era muito fã de Michael Jordan E treinava intensamente para imitar as jogadas do Gold Quando estudou e jogou pela Harold L. Richard High School em Oak Law Enquanto o seu meio-irmão, Demetrius McDaniel, era a estrela do time Wade treinava intensamente para aprimorar o seu jogo Pois queria superar o seu irmão E com muito treino, evoluiu absurdamente em apenas um ano Alcançando médias de 20,7 pontos e 7,6 rebotes por partida Na temporada de 1999 Por mais que ele não fosse o mais alto Ele com certeza era o mais rápido em quadra E em seu último ano no High School, temporada de 99-2000 Ele chamou a atenção de diversas faculdades Pelas suas impressionantes performances E se destacando muito pela sua velocidade e agilidade de atleticismo O garoto atingiu médias de 27 pontos e 11 rebotes por partida Levou o seu time a uma campanha de 24 vitórias e 5 derrotas Quebrando o recorde de maior pontuador e maior roubador de bolas da história do colégio Com 676 pontos e 106 roubos de bola Seu desempenho atraiu o interesse de três universidades Marquette, Illinois e DePol No final das contas, ele acabou escolhendo a Marquette University No que seria sua primeira temporada, em 2001, pela universidade Wade acabou ficando de fora do time durante um ano Devido a suas notas estarem muito abaixo da média exigida pela NCAA Mas isso não fez com que ele ficasse parado e treinasse muito Correndo atrás de seus estudos e intensificando cada vez mais seus treinamentos Para que no ano em que ele voltasse para as quadras oficialmente Estivesse voando pela equipe da universidade E não deu outra Na temporada de 2001 e 2002, o Ala liderou em pontuações a sua equipe com 17,8 pontos Liderou a conferência inteira em roubos de bola com 2,4 E ainda somados com 6,6 rebotes e 3,4 assistências Marquette terminou essa campanha com 26 vitórias e 7 derrotas Só que sem muita expressão a nível nacional Mas na temporada seguinte, foi quando Wade realmente atingiu seu auge universitário Liderando seu time novamente, agora com média de 21,5 pontos Fez uma temporada digna de uma história de Cinderela Onde ele foi o principal jogador a ajudar a sua equipe a conquistar o primeiro e único título de conferência da história Com 27 vitórias e apenas 6 derrotas Nessa temporada, Duane também liderou a sua equipe até o Final Four Com isso, ele foi nomeado para a equipe All America First Team E o seu incrível desempenho durante o campeonato da NCAA foi reconhecido nacionalmente Final Four é forte, tá? Ainda mais após o Wade carregar Marquette para uma vitória contra os Wildcats De 83 a 69 no Final Four, onde ele foi o eleito MVP da região Centro-Oeste Com um triplo-duplo de 29 pontos, 11 rebotes e 11 assistências Marquette acabou ficando apenas na sexta colocação nacional Mas foi a mais alta classificação que a universidade viu desde 1977 O seu estilo de jogo forte com uma extrema capacidade de finalização resultou numa grande visibilidade E como consequência, houve também a procura de algumas equipes da NBA para que ele se tornasse elegível no draft de 2003 E não deu outra Lá estava ele se despedindo do seu time de faculdade como uma liga profissional Até que no dia 3 de fevereiro de 2003 Marquette University decidiu aposentar o seu número 3 Embora as universidades geralmente só aposentem o número de camisa após os atletas se formarem Eles decidiram fazer essa apresentação de despedida de forma especial para o Wade Pela sua grande contribuição para o time E por reconhecer que ele tinha sido o maior atleta de basquete que a faculdade havia visto Em junho de 2003 foi quando o doendo Wade finalmente na NBA Draftado como a quinta escolha pelo Miami Heat Pat Riley viu algo de especial naquele menino E ele não estava errado Rapidamente, D-Wade se adaptou ao time E como Calouro já teve média de 16,2 pontos, 4 rebotes e 4,5 assistências Após um início ruim do time Com uma série de 5 jogos ganhos em 20 das primeiras partidas da temporada O Miami foi melhorando ao longo da season E no fim, terminaram com um recorde positivo de 42 vitórias e 40 derrotas Se classificando para os playoffs já no ano de Calouro de Duane Com as boas atuações de Wade O Wallace destacou ainda mais pelas performances nos playoffs E uma delas, principalmente, contra o Indiana Pacers no jogo 3 Sempre o Indiana, cara Cara, o Indiana sofre muito, mano E 4 rebotes, resultando em uma vitória de 94 a 87 Voltando para o início dos playoffs O Miami Heat ainda venceu o New Orleans Hornets Por um recorde de 4 a 3 na primeira rodada Mas foi eliminado nessa mesma série que eu falei sobre o Indiana Pacers Por 4 a 2 E apesar de uma estreia impressionante na NBA Ele acabou terminando em terceiro na corrida para Calouro do ano Ficando atrás de Carmelo Anthony e LeBron James Mas ainda assim, fez parte dos 5 melhores novatos do ano Pô, pô, o que é isso, caceta, pô Pô, a gente tá falando só de uma lista Black, sério mesmo Fiquei até arrepiado aqui quando apareceu o Carmelo ali Com aquele headbandzinho Aquela skin dele no Denver, filho Fiquei até arrepiado aqui Pô, na moral, a gente tá falando aqui de uma lista Caralho, mano Mano, esse top 5 aqui é doideira, mano Esse top 5 aqui é doideira Top 5 Pô, mano Era só acertar, cara Tipo assim Pô, de 5 jogadores era só eles acertarem, tá ligado? Um que errou, mano Que loucura, mano Após a famosa treta entre Shaquille O'Neal e Kobe Bryant Antes da temporada 2004-2005 Ocorreu a chegada de Shaquille O'Neal no Miami Heat Um reforço muito festejado Que fez com que o time melhorasse muito Atingindo o recorde absurdo de 59 vitórias e apenas 23 derrotas Na estreia da, digamos, nova versão de Shaquille e Kobe Só que agora era Shaquille e Wade Também foi a estreia de Dwayne Wade no All-Star Game Noite em que ele veio do banco, mas recebeu 24 minutos de quadra E terminou com 14 pontos Numa época onde o All-Star Game era mais competitivo E Wade agora, mesmo não sendo um dos mais altos entre os shooting guards E olha que não era o Prime Shaquille, hein? Explosivos Quando ele decidia cortar pro aro, dificilmente alguém conseguia pará-lo Meca, essa camisa do Miami é meio ceda Outra característica do jogo de Dwayne Wade Que a gente precisa ressaltar muito É a sua defesa Ele tem 1,93m Porém, 2,10m de envergadura Combinado com o seu posicionamento rápido E excelente capacidade de impulsão Ele era um excelente bloqueador E ambas as características E aí, Nebacetim? No segundo ano de NBA, o colocaram entre os melhores alarmadores de toda a liga Chegando nos playoffs, o Heat varreu New Jersey e Nets na primeira rodada por 4 a 0 Na segunda rodada, enfrentaram Washington Wizards, na qual varreram eles também No entanto, o Miami foi derrotado pelo Detroit Pistons nas finais de conferência Em uma série muito difícil de 7 jogos Individualmente, o Wade brilhou muito no jogo 2 e 3 Marcando 42 e 36 pontos respectivamente Porém, no jogo 5, ele acabou sofrendo uma lesão nas costelas O que o impediu de jogar o jogo 6 E só voltou no jogo 7 E ele não estava 100% recuperado O que acabou acarretando numa vitória do Detroit Pistons de 88 a 82 Encerrando a série e o sonho do título Porém, ficou claro que quando mais importava Ele não fugia da responsabilidade Durante esses playoffs, ele teve médios de 31 pontos 7 rebotes e 8 assistências por jogo Sendo o líder da equipe em que tinha Nela Prime Shekelonio Na temporada 2005-2006, Dwayne Wade deu um passo além Desenvolveu um arremesso de meia distância impecável Por mais que ele não fosse um bom arremessador para 3 pontos Suas médias da linha de 3 pontos nessa época eram bem ruins Ele era ágil, forte e rápido E conseguia compensar sua falta de arremesso para 3 pontos Pontuando muito bem dentro da área pintada Ele foi mais uma vez para o All-Star Game em 2006 Onde teve uma apresentação espetacular Onde ele marcou 20 pontos e converteu 9 dos 11 arremessos de quadra E liderou o Leste para uma vitória de 122 a 120 E ao final da temporada regular Cravou as médias de 27,2 pontos 6,7 assistências 5,7 rebotes E 1,9 roubos de bola por partida Na primeira rodada do Playoffs Eles jogaram contra o Chicago Bulls Onde o Duane Wade performou super bem E o time do Miami Heat passou em 6 jogos para a próxima fase Porém no jogo 5 Uma lesão no quadril voltou a incomodá-lo Ao invés de se ausentar Ele jogou com dor mesmo E se negou a abandonar o time quando mais precisavam dele E foi assim nas semifinais de conferência Quando ganharam do New Jersey Nets E logo em seguida nas finais de conferência Onde enfrentaram mais uma vez o Detroit Pistons Que agora Duane Wade tinha Eu falo O Detroit é gigante Esse Detroit é Porra Esse Detroit aqui Tu olha pra esse Detroit e fala Caralho isso aí é só bandido jogando Tu olha pra esse Detroit e tu fala Caralho é só macho do outro lado Tipo assim Todo mundo que enfrentou esses caras fortes Mano Tem que ser Tinha que jogar no prime do prime Filho É só macho do outro lado Porque azar do Dallas Terry fez 32 pontos no jogo 1 E no jogo 2 Novitski fez um duplo duplo de 26 pontos e 16 rebotes E no jogo 3 O Hit ainda estava perdendo no último quarto Foi quando Duane Wade liderou sua equipe Fazendo 12 dos últimos 20 pontos do Miami Heat Para forçar o jogo pra prorrogação E levar a vitória pra casa Ele terminou essa partida de número 3 com 42 pontos No jogo 4 O Miami Heat conseguiu empatar a série E no jogo 5 O Miami Heat estando perdendo por 2 pontos Muito próximo do final da partida Duane Wade fez uma bandeja milagrosa Marcado na qual forçou o jogo até uma prorrogação E na prorrogação Com o Miami Heat mais uma vez perdendo Só que agora por um ponto apenas Duane Wade Forçou um ataque acima de 3 adversários E conseguiu cavar uma falta durante a sua finalização Calmamente Faltando menos de 2 segundos pra acabar o jogo Ele converteu os 2 lances livres Dando uma vantagem de 1 ponto para o Miami Heat E a vitória no jogo 5 E no jogo 6 O Wade simplesmente fez 36 pontos Levando a série a um 4x2 Recebendo seu primeiro anel de campeão da NBA Além do mais Ficou com o prêmio de MVP das finais Nada mais justo pra um cara que fez 42 pontos no jogo 3 36 pontos no jogo 4 43 pontos no jogo 5 E novamente 36 pontos no jogo 6 Ganhando 4 partidas consecutivas Pra se coroar campeão da NBA Ele se tornou o quinto jogador mais jovem da história A conseguir o Finals MVP Registrando a terceira maior média de pontos por jogo Em uma estreia de finais de NBA Foram 34,7 pontos Durante as finais E o que torna essa média de pontuação Extremamente alta E ainda mais memorável É se você colocar na balança Que o Heat Ao longo da série Teve uma média de 92 pontos por jogo Ou seja Mais de um terço dos pontos do Miami Heat Saíram das mãos de Dwayne Wade Ele é boba O Heat sem ele começou a temporada bem devagar Mas foi melhorando com a volta da lesão de Dwayne Wade E com a recuperação também de Shaquille O'Neal Além da volta de Pat Riley para o comando da equipe E ao que tudo indicava que o Miami ia terminar mais uma temporada muito bem Em fevereiro de 2007 Dwayne Wade teve uma lesão no ombro esquerdo Durante um jogo contra o Houston Rockets E foi levado de cadeira de rodas para fora das quadras E ao invés de procurar tratamento imediato O Wade optou por adiar a sua cirurgia Para poder jogar nos playoffs Onde ele teve importantes médias de 27,4 pontos 7,5 assistentes E 4,7 rebotes por jogo Liderando toda a conferência leste em eficiência Precisamos fazer uma observação Que o elenco do Miami Heat Também já não estava da mesma forma Como foi campeão no ano anterior E com isso Eles acabaram sendo varridos Na primeira rodada dos playoffs Para o Chicago Bulls Ao fim da temporada por completo para o Heat O Wade passou por duas cirurgias Uma no ombro e outra no joelho Que fez com que ele perdesse 21 jogos da temporada 2007-2008 E o time do Miami Heat Estava passando por uma fase muito turbulenta Ainda mais com o Shaquille O'Neal Constantemente tendo problemas Com o técnico Pat Riley E no meio da temporada Acabou sendo trocado para o Phoenix Suns E do time do Heat campeão dois anos antes Tinha sobrado apenas 3 jogadores A persistente lesão no joelho de Dueno Wade A ausência de Shaquille O'Neal E o elenco muito enfraquecido do Miami Heat Resultou na pior temporada do Miami Desde a chegada de Dueno Wade Em que o Miami Heat Nem chegou a estar presente nos playoffs Porém em julho de 2008 Ele foi convocado para as Olimpíadas de Pequim Após a famosa e decepcionante performance Nas Olimpíadas de 2004 em Atenas Onde os Estados Unidos foram eliminados Na semifinal para a Argentina E terminaram com a medalha de bronze Houve uma grande reformulação Na abordagem do time para 2008 A seleção que era considerada a melhor do mundo Viu na derrota de 2004 Como um chamado para grandes mudanças E o líder dessas grandes mudanças Tinha nome e sobrenome Kobe Bryant Aquele time ficou famoso como o Redeem Team Ou o time da redenção A gente tem que ver A gente tem que ver esse documentário Do Redeem Team Temos que ver né Tem muita história que vem desse documentário Que a gente ainda não viu Dizem que é muito foda esse documentário Muito importante para Dueno Age Pois ele pôde ver de perto A ética de trabalho E a paixão pelo basquetebol Que tinha Kobe Bryant Reunidas com o único propósito De recuperar o respeito Do basquetebol norte-americano Observação A maioria dessas estrelas Estavam todas em seu auge LeBron James Carmelo Anthony Até mesmo Kobe Quem foi o cestinha Da seleção norte-americana Foi Dueno Age Com a média de 16 pontos 4,3 assistências E 3,2 rebotes por jogo Incluindo uma partida De 27 pontos nas finais Contra a Espanha E consequentemente Ele rendeu uma medalha De ouro olímpica E ao início da temporada 2008-2009 Finalmente Dueno Age Estava completamente saudável E ele se tornou O primeiro jogador A acumular numa mesma temporada 2 mil pontos 500 assistências 100 roubos de bola E 100 tocos Deixa eu ver esse documentário aí Considerando que ele também Foi o jogador mais baixo A conseguir todos esses números Em apenas uma temporada Ao fim da temporada regular Dueno Age Teve a maior média De pontuação de sua carreira Com 30,2 pontos por jogo Ganhando seu primeiro título De cestinha da liga Somados ainda com 7,5 assistências 5 rebotes 2,2 roubos de bola E 1,3 tocos por partida Mas nos playoffs A falta de profundidade Do time do Miami Ficou evidente E eles acabariam sendo eliminados Para o Atlanta Hawks Numa melhor de 7 partidas Na temporada seguinte Foi necessário apenas 3 partidas Para que ele começasse a fazer história Ele continuava dominando o jogo Sendo um dos melhores shooting guards Que a NBA já tinha visto E ele atingiu Nesse terceiro jogo Em específico A marca dos 10 mil pontos Em sua carreira Em uma vitória Para cima do Chicago Bulls E 3 dias depois Foi quando o Miami Heat Enfrentou o Cleveland Cavaliers Doeno Age Realizou uma enterrada impressionante Para cima do pivô brasileiro Anderson Anderson Varejão Anderson Varejão Onde doeno Age Onde doeno Age Com seus 28 pontos 11 assistências 5 roubos de bola E 6 rebotes Foi eleito o MVP E ao final da temporada Ele terminou com as médias De 26,6 pontos 6,5 assistências 4,8 rebotes E 1,8 roubos de bola Liderando sua equipe A um recorde de 47 vitórias E 35 derrotas E terminando em 5º lugar Na Conferência Leste Mas chegando nos playoffs De 2010 Foi uma experiência decepcionante O Miami Heat Acabou sendo eliminado Ainda na primeira fase Mas todo esse sofrimento De um elenco sem profundidade Da falta de companheiros A nível All-Star ao seu lado Estava prestes a acabar Porque Doeno Age Tinha a opção de entrar De agência livre Durante a off-season de 2010 Mas tinha outro cara Lá em Cleveland Que estava em uma situação parecida E muitos dizem Que a união desse elenco Em 2010 Foi devido a participação De Doeno Age Nas Olimpíadas de Pequim Que eu citei logo menos E após muitas especulações No dia 7 de julho de 2010 Foi anunciado que Doeno Age Renovaria o seu contrato Com a equipe Na mesma data O Heat anunciou O reforço do pivô Chris Bosh Ele que... Porra Imagina o bem que Tava o zap dos caras Nessa época Eu sei que não tinha zap Nessa época Mas os caras Tudo em contato já Mano Não, pode chegar Assina Não, vamos fechar Tá ligado? Tava insatisfeito Lá no Toronto Raptors O MSM O MSM Você clica no card Que vai estar aparecendo Aqui em cima Pois eu já te contei Anteriormente aqui no canal Essas contratações Ao mesmo tempo Que causou a loucura absoluta Dos fãs de Miami Tornou esse time Também o maior Pô, e eu vou te falar Aqui meio que Abriu a porteira Para os Big 3, né? Tipo assim Tinha grandes duplas Alguns times tinham 3 O Celtic tinha um Um Big 4, né? Era Big 4 do Celtic, né? Ray Allen Poupice Kevin Garnet E Rajon Rondo Tem que botar a respeito No nome dele Mas aqui foi meio que Abriu a porteira do Big 3, né? Todo mundo meio que Buscou o Big 3 aqui A partir disso Vamos lá Quais são os Big 3 Que depois se formaram assim Que a gente pode Ter notícia Vários tentaram, né? Teve o do Thunder Que embora O Thunder foi um Big 3 Mas foi um Big 3 Baby, né? E aí quando é Baby É complicado Foi exatamente o que eu falei Do Thunder mais cedo aí O trio quando ele é Baby Ele sofre, né? Ray Orge Irving Taito Filho da puta Puti boni É, o do Thunder Foi o Harden Westbrook e Duran, né? Que chegaram nas finais Inclusive Aí tinha o Big 3 do Santo Antônio, né? Que é um Big 3, né? Não era um Big 3? Com o Kawai? Era, né? Se bem que o Kawai até chegou depois Mas era um Big 3, né? Que virou um Big 4, né? Tim Duncan Manu de Nobili Tony Parker E Kawai É, o Kawai veio depois, né? Mas chegou a jogar lá Pô, o Kawai Frantou o Lebron, né? Tudo bem que foi depois Mas chegou Tiago Splitter também É, não vou esquecer Do Tiago Splitter Mas não Todo respeito Não entra na conta Do Big 3, né? Depois os times foram tentando O Big 3, né? Milão da NBA E automaticamente o rival De todos os outros times da liga E pra alimentar ainda mais Os assuntos dos noticiários esportivos Que só se falavam de Miami Heat O time teve um começo bem lento Na qual venceram apenas 9 das primeiras 17 partidas da temporada No ano 8 continuava como o líder dessa equipe Contribuindo com 25,5 pontos de média 6,4 rebotes 4,6 assistências E 1,5 roubo de bola O Miami após alguns episódios Não tão agradáveis Como o empurrão de Lebron James Pra cima do novo técnico Eric Spolstra Inclusive pedindo a demissão do mesmo O quê? Como é que é, Guilherme? O Miami após alguns episódios Não tão agradáveis Como o empurrão de Lebron James Pra cima do novo técnico Eric Spolstra Inclusive pedindo a demissão do mesmo Foi se encaixando ao longo da temporada E terminou em segundo lugar do Leste Com um recorde de 57 vitórias E 24 derrotas Dominando nos playoffs Vencendo os três primeiros confrontos De forma totalmente dominante Até chegar nas finais da NBA Passando na primeira rodada Pelo Philadelphia 76ers Por 4x1 Com uma ótima atuação de Dwayne Wade No jogo 5 Marcando 26 pontos 11 rebotes e 7 assistências Venceram o Boston Celtics Pelo mesmo placar 4x1 Nas semifinais de conferência E nas finais de conferência Venceram novamente por 4x1 Contra o Chicago Bulls Chegando nas finais da NBA O Miami Heat Com o seu novo Big 3 Eram os grandes favoritos Para serem campeões E tinham expectativa Pô, essa imagem Eu só lembro de uma coisa, né? Pô, se eu não botar aqui Eu seria canalha Desculpa É décima vez que a gente vai ouvir Pô, tá maluco Pô, sério mesmo, mano Quem conheceu a NBA Nessa época Que não começou Torcendo pro Miami Heat Foi uma loucura Era divertido pra caralho É inegável Pô, doideira Quem viu, viu legal Tá maluco Sinto pena de quem não viu Pra caralho O time era muito entrosado Muito rápido, mano E os caras gostavam De dar show, tá ligado? E olha que esse nem é um Dos melhores mixes, não, hein? É que essa música é lendária Esse Miami Porra David Guetta Vagachou Hi-hi Vai tomar no cu Gente Tipo assim Essa época aqui Vou falar pra vocês, mano Essa época era a época Que eu tava meio que ali Firmando com a NBA Eu cheguei na NBA em 2010 2011 foi a época Que eu tava assistindo De fato a NBA Cara, ó A primeira temporada Que eu acompanhei em loop Tipo, assistia os jogos O Celtic foi vice-campeão Pro Lakers E aí em 2011 Eu tava de fato Muito, muito gostando De NBA Aí em 2012 Veio esse Miami 12, 13 ali Tipo assim Pô, caralho Esse Miami era muito bom De ver, filho Tá maluco É um time muito dominante, mano E divertido pra caralho Muito doido isso, mano Pô, essa música ser ruim é Quem acha essa música ruim Tá na Disney Tá maluco Olha essa música, mano Pô, muito foda Criado por Vaso Patel Vaso Patel Você criou um dos melhores vídeos Da NBA de todos os tempos Tipo assim Com o seu Movie Maker E o seu PC Provavelmente não tão bom Senão tu teria colocado vários Tá ligado? Você criou um dos maiores J Acho engraçado Miami jogando fino Tantos outros times Para torcer E a pessoa vai torcer Para o Pelicans Não citei nomes Só deixei no ar Cara Como que você conhece a NBA E começa a torcer Pro Pelicano, cara Tipo assim Tá ligado? Ele não teve motivo Pra isso, cara Cara, não tem como, mano Tá ligado? Tipo assim É muita doideira Essa porra, mano Pro Milwaukee Pô, tem um plano Tá ligado? Você torcer pro Milwaukee Beleza, tá ligado? Yannis Campeão Não, Dallas também Dallas também tem um plano Você torcer pro Dallas Você tem um porquê, né? Eu comecei a torcer pro Sérgio Eu já falei Por causa do Rajon Rondo Eu já falei essa porra Várias vezes aqui Não foi por causa do Poupice Não foi por causa do Garnet Não foi por causa do Ray Ali Não foi nem porque o time era forte Foi por causa do Rajon Rondo Única e exclusivamente Se não fosse o Rajon Rondo Hoje eu seria torcedor Do Los Angeles Lakers Ou do Miami, né? Miami tava correndo por fora Mas provavelmente Seria do Lakers Todo mundo tem os seus motivos Pra começar a torcer Pelos seus times, né? Mas o Rajon Rondo Cara, quando eu via O jeito que o Rajon Rondo Jogava Tipo assim Tinha um monte de gente Muito melhor do que ele No próprio time dele Pô, e ele mandava E ele mandava e desmandava Não, vai ali Volta aqui, tá ligado? Vai ser assim Ele, porra Ele levou aquele time Do Doc Rivers nas costas Sendo o cérebro em quadra Tá ligado? O torcedor do Lakers Sabe como é que foi Ter o Rajon Rondo Floor General Pô, não tem como É muito diferente Ativas de trazer já O título de imediato Porém, um alemão Chamado Dirk Nowitzki Do Dallas Mavericks Tinha outros planos E embora o Miami Heat Tenha conseguido vencer Dois dos três primeiros Confrontos Perdeu os últimos Três jogos da série Em sequência Com performances Inacreditáveis De Dirk Nowitzki O alemão Trouxe o primeiro título Da história do Dallas Mavericks E o Miami Heat Voltou a assumir As manchetes Só que dessa vez Por conta da ausência Do título Na temporada de 2011 2012 Após o fracasso Nas finais passadas O Miami Heat Estava disposto A consertar Todos os erros E com o objetivo Claro de alcançar O título da NBA Dwayne Wade Teve uma decisão Importante Que foi passar O comando da equipe Digamos assim A liderança do time Para Lebron James Reformulando completamente O ataque Fazendo de Lebron A peça central do Heat Essas mudanças Significativas Fez com que o Heat Terminasse em primeiro lugar Do leste Em uma temporada Que foi encurtada Com 46 vitórias E 20 derrotas O Wade agora Abaixou um pouco Suas médias Para 22,1 pontos 4,8 assistências E 4,6 rebotes Mas continuava sendo A segunda opção Ofensiva desse time Ele foi convocado Para mais um All-Star Game O que já era normal Para ele E nesse evento Ele registrou um triplo-duplo Fato que não é muito comum Ele se tornou apenas O terceiro jogador Na história do All-Star Game Até aquela data A atingir tal feito Com 24 pontos 10 rebotes E 10 assistências Se juntando a um seleto grupo De Michael Jordan E LeBron James Como os únicos A conseguirem tal feito Nos playoffs O Miami Heat Foi com tudo E conseguiu passar Pelo New York Knicks Na primeira rodada Com uma certa facilidade Vencendo por 4x1 Na segunda fase O Indiana Pacers De Paul George Resolveu dar bastante trabalho Mas mesmo assim O Miami ainda fechou a série Em 6 partidas E durante essas 6 partidas Tivemos uma lesão De Chris Bosh O que parecia E que iria atrapalhar Muitos planos do Miami Além de uma micro lesão Mais uma vez No joelho De Duane Wade Mesmo assim Ele jogou lesionado Mais uma vez E veio pra 41 pontos E 10 rebotes No jogo 6 Nas finais de conferência O Miami Heat Enfretou o Boston Celtics Em outra série Que foi muito disputada E ela só chegou A ser decidida No sétimo jogo Na qual o Heat Levou a melhor E na final da NBA Eles enfrentaram Um grande e promissor Trio de jovens talentosos O Oklahoma City Thunder De Harding Westbrook E Kevin Durant Pra vocês terem uma ideia Nessa temporada James Harden Ficou com o prêmio De sexto homem Da temporada Kevin Durant Foi o cestinha Da temporada regular E Russell Westbrook Bem Era assim O que foi? O que foi? Quer descer? Então desce Simplesmente uma Aberração atlética Tanto que esse trio Surpreendeu o Miami Heat E saiu com a vitória No primeiro jogo Mas nos quatro jogos Seguintes O Miami Heat Se consagrou Como campeão da NBA Dominando pra cima De Oklahoma O Wade finalmente Conquistou seu segundo Pensei que era muito novo Só que dessa vez O finals MVP Ficou nas mãos De LeBron James Pô Tinha tudo Pra ser uma final Surreal Tá ligado? Um aninho depois Ia ser uma final absurda Moleque Harden Duran E o Westbrook Contra o Wade Bosch E LeBron Caralho Antes da temporada De 2012 2013 Dwayne Wade Passou por mais Uma cirurgia No joelho esquerdo O que o fez perder A pré-temporada Inteira E o Miami Heat Que buscava Renovar o elenco De rotação Pra poder continuar Competindo por título Fez duas adições Importantes Durante esse período Que foi a chegada De um dos maiores Arremessadores Pra três Da história da NBA Ray Allen E um excelente Holy player Chamado Rashid Lewis Com essas adições Mais do Nwayde 100% recuperado O Miami Heat Chegou a um recorde Na franquia De 27 vitórias consecutivas A segunda maior marca Na história da NBA E do Nwayde Terminou essa temporada Com 21,2 pontos Cinco rebotes E cinco assistências Levando o Miami A melhor campanha Da Conferência Leste Com 66 vitórias E apenas 16 derrotas Esse recorde De vitória Continua sendo O recorde Da franquia do Miami Até os dias de hoje Pelo menos Até a data De gravação desse vídeo E essa grande melhora No desempenho Da franquia Também é devido A mudança No esquema tático Que colocou Chris Bosh Para jogar Permanentemente Como center Na posição 5 De pivozão Colocou Lebron James Como power forward O famoso Ala pivô Na quatro E as outras Três vagas Colocavam Três bons Arremessadores No caso De Ray Allen E Mike Miller Eram excelentes Arremessadores Para três pontos E do Nwayde Ficava parte Responsável Por armar o jogo E tinha o seu Letal arremesso Na meia distância Nos playoffs Esse time do Miami Heat Simplesmente varreu O Milwaukee Bucks Por 4x0 Na primeira fase Enfrentou O Chicago Bulls De Derrick Rose Na segunda rodada Ganhando de 4x1 Enfrentando Nas finais de conferência O Indiana Pacers Que foi uma série Incrível Só foi decidida No jogo 7 Já que Paul George Roy Hibbert E companhia Estavam dispostos A ganhar do Miami Heat Mas Vai chegar o dia Que a gente vai ver A história dessa série A gente tá falando Porra De uma série Exaça do caralho Dois times machos Dos dois lados Porra Que série Que série Mas aquele time Do Miami Era forte demais Na NBA Finals Eles enfrentaram O San Antonio Spurs Com um elenco Muito redondo E é onde tivemos Uma das melhores Finais da NBA Do século Ambos os times Eram muito talentosos E chegando no jogo 5 O San Antonio Spurs Conseguiu abrir Uma vantagem De 3x2 na série E no jogo 6 Diante de uma eliminação O Miami Heat Estava tendo problemas Durante a partida Tanto que começaram O último quarto do jogo Perdendo por 10 pontos Uma cena Que provavelmente Irritou o LeBron James E seus companheiros Foi ver a equipe da NBA Começar a montar As fitas Aquela que separa O público Dos jogadores De dentro da quadra Para a provável A comemoração do título Do San Antonio Spurs Que estava por vir E então Ray Allen Foi o protagonista De um dos arremessos Mais importantes Da história Das finais da NBA Empatando o jogo 6 E levando para a prorrogação Onde o Miami Heat Conseguiu sair Com a vitória No jogo 7 O Miami Heat O Miami Heat Contribuiu para 23 pontos E 10 rebotes Mais uma baita Performance coletiva Do Miami Heat Ganhando de 95 a 88 Alcançando seu terceiro título Na NBA E o segundo anel De campeão consecutivo Na temporada seguinte As médias do Miami Heat Começaram a cair Muito por conta Da sua visível perda Na capacidade atlética Em decorrência De tantas cirurgias No joelho Mesmo assim Ele contribuía Com 19 pontos 4,5 rebotes E 4,7 assistências Miami Heat Finalizou como o segundo Na conferência leste Atrás apenas do Indiana Pacers Onde chegando nos playoffs Se enfrentaram Pela terceira vez consecutiva E pela segunda vez consecutiva Nas finais de conferência E pela terceira vez Na sequência O Miami Heat Saiu com a vitória Dessa vez por 4 a 2 Na grande NBA Finals Buscando o terceiro título Consecutivo Vem para o Indiana Pacers O Miami Heat Se viu diante Do San Antonio Spurs E os fãs que presenciaram Aquelas grandes finais Da NBA de 2013 Esperavam o mesmo nível De competitividade Que na verdade Não foi bem assim O San Antonio Spurs Era muito bom Era um time Muito bem entrosado Que contavam Com 4 futuros prováveis Raus da fama E a série Foi definida Em apenas 5 jogos Com o San Antonio Spurs Levando o Tim Duncan Ao seu quinto título De campeão da NBA Nas próximas duas temporadas Começou um período Obscuro no Miami O elenco Estava visivelmente Ficando envelhecido Chris Bosh Começou a enfrentar Sérios problemas De lesões Que eu vou te contar Num vídeo Separadamente E LeBron James Por mais que estivesse no auge De sua carreira Fez as malas E decidiu voltar pra casa Se juntando ao Cleveland Cavaliers Que tornou a temporada De 2014-2015 Um verdadeiro pesadelo Com Dueno Age De Chris Bosh Se lesionando constantemente Assim Pela primeira vez Desde 2008 O Miami Heat Ficou de fora Dos playoffs Pelos péssimos resultados Na temporada seguinte 2015-2016 Eles conseguiram se recuperar Melhorando muito O rendimento da equipe Principalmente Com a saúde De Dueno Age E de Chris Bosh Estando um pouco Mais estável Fizeram uma boa temporada Regular De 48 vitórias Se classificando Como o terceiro colocado Do leste Mas tendo apenas Dueno Age E Chris Bosh Como os principais nomes Dessa equipe Não foram capazes De passar da semifinal De conferência Sendo derrotados Para o Toronto Raptors Em 7 jogos Antes da temporada De 2016-2017 Para a surpresa De absolutamente Todos na liga Dueno Age Entrou de agência livre E acabou assinando Com o Chicago Bulls Em junho de 2016 É Aqui tem Aqui tem Umas coisas Meio nebulosas Primeiro porque O Miami Meio que Aparentemente Não queria dar O dinheiro Que o Age Queria na época Porque Era meio que aquela Eu não ganhei O dinheiro suficiente Na época do Lebron Agora Acho que agora É o que eu mereço Meio que o pensamento Do Clay Thompson Tu parava pra pensar Foi meio que o pensamento Do Clay No Golden State Mas NBA é negócio E aí é meio que Mas ele indo pro Bulls Era meio que o sonho dele Porque era o time Da cidade dele Não sei se você lembra No começo desse vídeo Que eu sei que eu tô há muito tempo Mas É importante lembrar Deixando a equipe de Salto Beach Que ele tinha dedicado Até agora Sua carreira inteira Retornando a sua cidade natal Para jogar com os Bulls Time na qual Ele tem um carinho Por ter nascido na cidade E também Por causa de seu grande ídolo Michael Jordan Ele teve uma temporada Bem sólida Com as médias de 18,3 pontos E 4,5 rebotes por partida Ele foi se divertir né E apesar das suas performances individuais A equipe não tinha muita profundidade E não teve sucesso algum nos playoffs Sendo eliminados ainda na primeira rodada Pelo Boston Celtics Na temporada 2017 e 2018 Dueno Wade ainda foi dispensado Do Chicago Bulls E se juntou ao Cleveland Cavaliers Onde reencontrou seu ex-companheiro de Miami LeBron James Mas infelizmente a passagem por lá Foi bem breve E pouco impactante Dueno Wade teve apenas 11,2 pontos por jogo E teve muitas dificuldades em se adaptar ao sistema da equipe de Ohio E no meio da temporada Após 46 partidas jogadas no Cleveland Em grande maioria delas Dueno Wade vindo do banco de reservas Ele decidiu fazer um retorno para casa Onde Wade voltou mais uma vez para o Miami Heat Para poder passar os últimos momentos de sua carreira E sua despedida de fato aconteceu apenas uma temporada depois Em 2019 Onde ele ainda estava tendo um impacto muito positivo na equipe Mesmo com a sua idade já avançada aos 37 anos Ele tinha média de 15 pontos 4 rebotes e 4 assistentes por partida E seu último jogo foi contra o Brooklyn Nets Em abril de 2019 Onde Dueno Wade se despediu fazendo 25 pontos 11 assistências e 6 rebotes Ajudando na vitória por 113 a 94 O Miami nessa temporada nem se classificou para os playoffs Terminando em décimo Mas ainda assim A equipe pôde fazer uma despedida digna Para aquele que eu considero o maior ídolo da história da franquia O Wade pôde receber de braços abertos Diversas homenagens dos fãs e dos seus companheiros de equipe O Miami Heat muito grato por todas as temporadas E toda a história que o Wade construiu nesse tempo na franquia Aposentou a sua camiseta de número 3 Que marcou o fim de uma era gloriosa Repleta de vitórias E um ícone eterno na franquia de South Beach Ele encerrou sua carreira como 3 vezes campeão da NBA Um Finals MVP e um MVP de All-Star Game Uma vez cestinha de temporada regular 13 vezes All-Star E o maior bloqueador de todos os tempos Para um cara de 1,93m Recentemente Dueno Wade inclusive afirmou numa entrevista americana Que o seu objetivo de vida Era deixar um legado eternizado De superar Michael Jordan na NBA Porém que as suas lesões o impediram de alcançar o seu objetivo Mas ainda assim Quando a gente se lembra dos maiores shooting guards Da história da NBA É impossível você não se lembrar automaticamente De Dueno Wade Baita vídeo Iberá 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 Iberá